No cantinho lá da sala Não cabe tanta solidão Sou o resto de um tudo Que alguém por nada derrubou no chão Parece que estou sentindo Aquele trem partindo o meu coração Vi você se afastando E o trem avisando Ui ui Adeus Eu fiquei ali chorando E o trem avisando Ui ui Adeus Hoje está fazendo um ano Que nós dois brigamos Você me esqueceu Só me resta neste instante Sobre aquela estante O retrato seu E naquela escrivaninha Umas poucas linhas Me dizendo assim Meu amor Eu vou embora Por favor não chore Esqueça de mim Vi você se afastando E o trem apitando Ui 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 Adeus Eu fiquei ali chorando E o trem apitando Ui ui Adeus Vi você se afastando Vi você se afastando E o trem apitando Ui ui Adeus 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 Deu half Deu Legenda Adriana Zanotto